Olá, tudo bem? Vamos ver esta nova letrinha? Ela é a letrinha P. Seu nome é letra P, mas o seu som é P. O sonzinho do P é assim quando ele está sozinho, mas quando ele se junta com uma vogal, ele forma novos sonzinhos. Vamos ver? Se eu juntar a letra P, que é o som P, com a letra U, a sílaba P. E se trocarmos a vogal e colocarmos a vogal O? Vai formar a sílaba PÓ. E com a vogal I? P. E se eu colocar do lado do P a vogal E? Fica PÉ. E se eu colocar do lado da letra P a vogal A? Vai formar a sílaba PÁ. E se juntarmos cada uma dessas sílabas num papelzinho só? Vamos ver como é que fica? PÁ. De panela. PÉ. Ou então PÉ, porque o somzinho do É pode ser mais aberto ou fechado. Então pode ser PÉ ou PÉ. PÉ. De peixe, de pera, PÍ. De pia, PÓ. De poeira. O O também pode ter um somzinho mais fechado. Então pode ser PÓ ou PÔ. De poxa. E também o PÚ. De pulga. E com eles a gente pode formar muitas palavras. Se eu colocar aqui a sílaba PÍ e juntar com essa outra sílaba PÁ. Vamos ler a palavrinha que formou? PÍ. PÁ. E se eu tirar essa sílaba, trazer o PÁ pra frente e colocar o PÓ? Que palavra que formou? PAPO. De bater papo com alguém. PAPO. E se eu colocar o PÍ aqui e colocar a vogal A do lado? Que palavra que eu vou formar? Vamos ler? PÍ. A. PIA. PIA de cozinha. Ou então a pia do banheiro que a gente escova os dentes. Vamos botar aqui a sílaba do PÓ. E colocar essa outra que a gente já tinha estudado. Que é o TÉ. Vamos ler a palavra que formou? PÓ. TÉ. Pote de biscoito. Pote de doce de leite. E se eu tirar o TÉ e colocar o TÉ com E? O que fica? DÉ. Vamos ler que palavra que formou? PÓ. 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 O É quando está no fim da palavra, ele fica tão fraquinho. Tão fraquinho que quando a gente fala, ele fica com o sonzinho parecendo do I. Pois é. Por isso que fica pode. Pode de quando a gente quer fazer alguma coisa, pede para a mamãe ou para a vovó. E eles respondem, pode. Se colocamos aqui o TÁ com a vogal PÁ. Que palavra que vai formar? Vamos ler? TÁ. PÁ. TAPA. Ih. Pode TAPA por aí? Você ficar dando TAPA e alguém? Não. Pode. Mas a gente já sabe escrever. A gente já sabe como é que escreve TAPA. É o TÁ. PÁ. Parabéns. Se botarmos aqui a sílaba PÁ com a outra sílaba TÓ, vai ficar PÁ-TO-PATO. Se tirar o PÁ, deixar o TÓ para o começo da palavra e colocar assim, ó, o PÓ. Que palavra que formou? Vamos ver? TÓ-PO. TÓ-PO. De quando alguém chama a gente para brincar e a gente fala, hum, eu TÓ-PO. Muito bom. E se for lá no alto de uma montanha, a gente também pode deixar o primeiro ou mais fechadinho e falar, mamãe, eu vou subir o TÓ-PO de uma montanha quando eu crescer. TÓ-PO. Parabéns. E agora, sílaba PÍ. E se eu colocar o U do lado, vai ficar PÍU. De PÍU-PÍU, do Pintinho. Se eu der um espaço maior e botar PÍ, e botar um A bem aqui entre o I e o U, vai ficar PÍAU. PÍAU-U. PÍAU-U. E, vamos ler? PÍAU-U. PÍAU-U. Hum, alguém já foi nesse lugar chamado PÍAU-U? Dizem que lá é um lugar muito bonito. E se eu tirar o A, vai ficar o quê? Vamos ver que palavra que vai formar se eu tirar o PÍ de PÍAU-U? Vai ficar PÍU-U. PÍU-U. PÍU-U do trem Maria Fumaça. Ele faz PÍU-U. PÍU-U. Muito bom. Vamos ver. PÁ. E o I do lado? Vamos ver que palavra que formou? PÁ-I. PÁ-I. E se eu abrir aqui, separar o PÁ do I e colocar outro PÁ no meio? Vamos ver que palavra a gente formou? PÁ-PÁ-I. Muito legal. E se eu juntar mais um pouquinho? PÁ-PÁ-I. Vou colocar um A no final. A. Vamos ver? PÁ-PÁ-IA. PÁ-PÁ-IA. Vocês gostam de mamão PÁ-PA-IA? Já sabemos escrever. E se eu tirar o I e o A e deixar só o PÁ-PA? Fica o PÁ-PA. O PÁ-PA da igreja. Ou então pode ser uma PÁ-PA de neném. E aí? Gostaram de ver mais essas sílabas? Muito legal. Juntando as sílabas, conhecendo os sonzinhos das letras. A gente pode escrever muitas palavras. E vocês podem continuar formando novas. À medida que vocês forem aprendendo mais e mais. Um beijo e até a próxima. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma